O TCU informou que retirou da lista de obras com indícios de irregularidades graves o trecho da Ferrovia Norte-Sul em Tocantins. Agora são seis os empreendimentos com indicativo de paralisação. As obras de esgotamento sanitário em Pilar, Alagoas. De construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, entre Caetité e Barreiras, na Bahia. De uma ponte sobre o rio Araguaia, na rodovia BR-153, em Tocantins. Da Vila Olímpica, em Parnaíba, no Piauí. De controle de enchentes do rio Poti, em Teresina, também no Piauí. E de implantação e pavimentação da rodovia BR-448, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Juntas, o custo delas é de 3,6 bilhões de reais. Após as fiscalizações, os contratos de três trechos da Ferrovia Leste-Oeste foram revistos pela Valec, empresa responsável pelas ferrovias. Nesta quinta-feira, as mudanças serão analisadas pelo TCU. Reduziram-se as incertezas e os riscos anteriormente mencionados a um nível que, ao meu ver, considerando os benefícios advindos da continuidade das obras, justifica a revogação da medida cautelar, de forma a possibilitar a Valec da seguimento à execução contratual. As obras da Vila Olímpica, no Piauí, já estavam paradas há mais de um ano. O TCU cobra do Ministério dos Esportes um estudo de viabilidade técnica e acompanhamento da execução. Na BR-448, no Rio Grande do Sul, o tribunal encontrou sobrepreço de 115 milhões de reais. O DENIT rebate, disse que 97% da rodovia estão executados e pediu reexame ao TCU. Porto Alegre hoje é a quinta região metropolitana do país, então quer dizer, é uma obra que está dando solução a todo esse conflito que existe hoje no trânsito dessa região. Essa obra não deveria ser indicada vendo o anexo 6 da Lua do ano que vem. Governo e oposição divergem sobre a necessidade das paralisações. São quase 3 bilhões de reais. O Tribunal de Contas vem e identifica as irregularidades. E ela vem aqui e diz, olha, tá bom, nós fizemos uma análise, mas fica por isso mesmo? Não pode ser assim. Nós temos que cumprir o dever do Congresso Nacional. Se você pode resolver um problema de uma obra com ela sendo executada, eu entendo que esta sempre é a melhor alternativa. Se a Comissão Mista de Orçamento e depois o Congresso Nacional mantiverem obras na lista, elas deixam de receber recursos públicos. O coordenador do Comitê de Deputados e Senadores, que avalia as irregularidades, pretende apresentar o relatório na semana que vem, após concluir visitas aos canteiros. A audiência pública e a visita vão emitir um parecer a propósito da indicação de paralisação. Convindo continuar as obras, vamos deliberar por isso. Se necessário, indicaremos a paralisação. Esse juízo, semana que vem, nós vamos apresentar para a sociedade brasileira.